Confiram agora no programa Radar da Notícia os destaques da semana. A população do Parque Alva Mar de Sarandi continua reclamando das valetas provocadas pelas enxurradas. Isso aqui está um caos, está largado. Já tem quase um ano que está acontecendo isso aí. De um ano para cá que está abandonado. A chuva que deu em dezembro, desde a chuva que deu em dezembro, porque esse temporário que deu aqui começou a abrir isso aqui. Não parou mais de abrir. Toda chuva que cai, forte, eles arrumam o asfalto, um asfalto fraco, vai ficando assim a vida inteira. O pessoal disse que não dá para arrumar porque está chovendo. Muita chuva? Não, mas quando teve, teve um tempo muito seco aqui de maio até dezembro, não fizeram nada. De maio até dezembro, ficou um tempão sem chover. Mas não é desculpa não. Duas pessoas foram vítimas de tentativa de homicídio na noite de domingo em Maringá. O primeiro caso aconteceu por volta das 20h30 na rua Marquês de Abrantes, na Zona 7, onde Palmeiro Ferreira de Moraes, 28 anos, foi socorrido e levado para o hospital universitário com um tiro de raspão no pescoço, sem risco de morte. Após receber informações da vítima, a polícia prendeu o autor do disparo. Gilberto Dias Lima, 31 anos, num barracão localizado na Avenida Guaíra, com a rua Belo Horizonte. Além do revólver calibre .38, a polícia prendeu diversos objetos e 35 embalagens de crack. Gilberto está à disposição da justiça no cadeião da nona SDP. O segundo caso aconteceu na rua Décio Purali, no Jardim Tarumã, onde um adolescente de 16 anos foi atingido na perna, mas conseguiu escapar e pedir ajuda para familiares. O jovem foi levado para o hospital universitário, sem risco de morte. A polícia militar de Sarandi prendeu um homem de aproximadamente 50 anos, de posse de um revólver calibre .38, municiado. A prisão aconteceu após denúncia anônima via 190, de que um indivíduo estava armado de moto nas proximidades de um bar, na Avenida Rui Barbosa, no Jardim Independência. Após chegar ao local e constatar o fato, os policiais deram voz de prisão para o mesmo e o encaminharam à sede da 4ª Companhia da Polícia Militar de Sarandi. E... Obrigado.